Então, um comentário que é importante de colocar é o seguinte, Breno, a classificação de que madura e lavana são mais kappa é uma classificação mais namastística do que clássica. A classificação clássica vai ser madura, amla e lavana são pró-kappa e os três outros vice-versa. Os três outros vai ser pró-vata e vice-versa e madura e kashaia e ticta são pró-pita e o contrário. Ok? Isso vai estar em todos os livros de Ayurveda que você lê. Então, é importante vocês saberem quando uma coisa que vocês estão falando é um Ayurveda mais namastístico, quando é um Ayurveda, digamos assim, mais ortodoxo. Ok? Para vocês saberem com o que vocês estão falando, porque o cara vai falar, não, o que você aprendeu isso? Não sei o que, etc. Então, é importante vocês, por vocês estarem falando um Ayurveda heterodoxo, saber quando ele é heterodoxo. Ayurveda e quando ele é um Ayurveda que você vai falar e todo mundo é assim mesmo. E, tipo, você pode falar, mas essa porra não funciona para nada. Mas aí as pessoas não estão nem aí para isso. No sentido de que é ortodoxo, está tudo bem. Ok? Um outro comentário que eu quero acrescentar aqui, dado que essa discussão já é uma discussão um pouco mais avançada, é que, do ponto de vista clínico, quando você dá uma erva para uma pessoa, o gosto que ela vai sentir é relevante para a gente. Então, se a pessoa está, tipo, tomando uma trípola e está achando aquilo extremamente amargo, não é para se sentir extremamente amargo, porque a trípola não é extremamente amarga. Aquilo é uma evidência clínica que já tem muito a caixa e vaio dentro do sistema da pessoa. Ok? Se ela está pegando uma trípola e está sentindo ácido, você vai falar, nossa, tem muita acidez dentro do sistema da pessoa, porque ela está vendo isso dessa forma. Ok? Então, muitos dos medicamentos que a gente toma no Ayurveda, o Breno, é para ter um gosto médio, padrão. Se aquela pessoa foge um pouco desse gosto, fala, não, eu estou sentindo a trípola salgada. Daí você vai falar, mas nem salgado tem, hein, minha filha, para você, tipo, estar sentindo salgado, porra de café esse dentro de você. Ok? Então, isso dá para a gente testar nas ervas, porque a erva é um gosto de um raça muito proeminente. Certo? E um último comentário é o seguinte, eu uso a ordem madura, lavana, amla, catu, cachaya, ticta. Mas a ordem clássica, na maior parte das vezes, vai ser madura, aí eu não sei se vem amla ou lavana, isso não é tanto importante que eu quero falar, vai vir catu e depois vai vir ticta e... Não, vai vir ticta e cachaya. O cachaya vai ser por último, que é como você apresentou. Ok? Então, a questão é o seguinte, essa ordem, que é a ordem do Ashtanga Redaya, é que o cachaya, é a coisa que você quer mais fugir de diabo da cruz durante um panchacarma, porque o cachaya, ele fecha muito o sistema de circulação do plasma no corpo, como ninguém fecha. O ticta, ele vai secar um pouco esse sistema, ou até muito. Mas, durante o panchacarma, a coisa que você mais evita é a distringente. Porque você está querendo manter o fluxo do plasma aberto para você, tipo, sabe aquele dia que é a eleição e não tem nada que feche? Todas as pistas que fecham no domingo não fecham ali? É você deixar o fluxo livre. Ok? O cachaya é um aspecto muito importante para você observar durante um processo clínico de panchacarma. Porque você está, de fato, abrindo torneira e não fechando. Ok, Breno? Ok. A cúrcuma, ela é a distringente, principalmente se ela está em pó. Se ela está em resoma, ela é um pouco mais picante. Ok? Ela perde a picança quando ela é transformada em pó. Ou diminui substancialmente. Ok? Muito bem. Já aqui em hindu, quem quer falar hoje, agora? Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição. Manunastê. Um namo bhagavate vasudevaya dhamvantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Tchau. Tchau.